salve galera começando mais um vídeo começando mais um vídeo não é mantininha é aniversário da mamãe a gente tá começando o vídeo galera vindo aqui no pupu vocês sabem onde é o pupu? vocês sabem onde é o pupu galera? o pupu é aqui no terraço o pupu é aqui no terraço né? vamos lá no pupu vou te botar no pupu vai esse é o pupu gente que a gente vem todo dia brincar pega ali sua água que você deixou ali amanhã galera aniversário da paola tô começando esse vídeo hoje numa sexta-feira e eu vou gravar aí o final de semana inteiro para vocês ok? não, 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 não entra aí que eu já vou entrar bora eu vou entrar aí com você deixa eu entrar aí também papai tá entrando, parece engraçado papai entrando, papai é muito grande né? pua, 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 sextou, sextou galera, sextou, aí tamo aqui né de tarde no pula-pula amanhã é aniversário da Paulinha, a Paula nem sabe o que vai fazer cara, nem tem planos ainda, vai ver na hora, sei lá aí todo dia a gente brinca aqui um pouquinho no pupu, aí daqui a pouco a Paula chega, fica com ela, eu vou fazer meus trabalhos mas todo dia a gente tem esse momentinho aqui cara, todo dia a gente tem esse momentinho no pupu queria agradecer a vocês e mandar um salve e um beijo especial para todas as pessoas que deixaram comentários legais no vídeo passado muito obrigado viu? vocês me apoiando lá, tipo falando, pô Luan, posta sim, pode postar vídeo grande que a gente assiste, pá, adorei os comentários muito obrigado, isso motiva a gente a querer gravar mais, tanto que estou aqui novamente motivado e gravando mais um vlog grandão para todos vocês, ok? então é isso, muito obrigado, clique em gostei aí já no começo do vídeo e vambora, não podemos parar de gravar porque eu amo fazer isso aqui, tá ligado? eu amo fazer isso aqui, ai meu Deus ela tá beijando a minha barriga, gente, ela tá beijando a minha barriga ah, eu almocei agora e a Luna... você é muito linda cara, você é muito especial eu te amo tanto, sabia que eu te amo muito? sabia que você é a coisa mais perfeita da minha vida? mais perfeita da minha vida? perfeita? todo dia que eu almoço, ela acaba de... que ela mama mais ou menos na hora do almoço, né? mamadeirinha dela aí logo depois eu já almoço, uma e pouco assim na tarde, uma hora da tarde, enfim mano, ela senta do meu lado e quer filar meu almoço, tudo que eu como, ela quer comer junto, mano quando eu venho com o prato já para comer no sofá ou na mesa, ela já vem correndo e já senta do meu lado e já fica olhando minha comida e já quer, mano, é muito engraçado bom, vou ficar brincando aqui com ela agora e depois eu gravo mais, ok? daqui a pouco nós bota! olha o que acabou de chegar para a luninha tem mais coisa lá embaixo, amigo? não, vai só filha, você não imagina o que chegou agora para você você não imagina uma coisa que você ama, filha vamos abrir? vamos abrir para você ver? o que chegou? você quer ver aquilo ali? olha, o que é aquilo ali? gente, vamos lá ver? vamos lá ver vamos sair do pupu e vamos lá ver a luna já tomou um banhozinho a paulinha já chegou estou esperando ela chegar para a gente abrir junto aqui esse aqui é um da paulinha nossa amiga comprou um também para o filhinho dela e esse aqui é o da luna esse aqui é o da luna porque é rosa aqui vamos abrir agora já esterilizei e joguei álcool em tudo aqui é o álcool a gente compra os negócios tem que jogar álcool em tudo, né? olha a mocinha como é que está a gatinha com esse macacão e eu falar vestidinho se vai ganhar um novo brinquedo, gata! é um presente de natal dela presente de natal, é escorrega dela não quer dar sol no natal não? não não vou esperar que ela não tenha um lado ela nem entende ainda deixa eu deixar aqui vou dar uma merdinha para ir dar para ela para ela se matar de pai, é para ela pegar o poe na cozinha sim é seu brinquedo novo Êêêêêêêêêê seu brinquedo novo é ela pulando Ela nem sabe o que é Mas a nossa animação Já faz ela ficar animada Filha, você vai limpar a piscina? Não tem nem piscina aqui Vem Deixa que eu abro e você filma Não, olha isso aqui, cara Dá licença, criança Não tenta não Olha, filha Olha Não, calma, não tem que passar Nossa, é tudo porporinado Álcool Ai, ajuda É tudo porporinado Olha, filha, seu cavarinho novo Olha Já quebra, joga no primeiro dia e já quebra Cheio de álcool Não tem que ser nada 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 Bom que já vem A mãe já quebra Tá bom Ai, cara Mãe é ódio Vai Teu brinquedo novo Tô achando esse meio Tô achando esse meio balanguento demais Vai, filha Uhul Deixa eu deixar isso aqui Ai, o escorrego também é todo porporinado Mentira É Mãe porporinado Tudo porporinado Linda mesmo Acho que a mãe gostou mais que a filha Não tava dizendo que era com porporinado, sabia? Nossa, cara Puxa, nossa Isso Peraí Não, peraí Ah, não Tá aqui, tá Tá coisado Ah, não Não vai dar É, tem que abrir isso aí Escorrega porporinado Olha Meu Deus Taca ali Aí o que a gente vai fazer? Na ponta do escorrega A gente vai botar uma piscina de bolinha Olha o Kiko Ela quer sair Entendendo nada Eba Estrelizando Igual mãe, quebra tudo Será que as bolinhas são rosa porporinada também? Não, não Eu tinha que fazer rosa Porque não tinha bom Mas era o que tinha no espaço Tudo colorido Filha, seu presente de Natal Seu escorrega novo Olha ela com o Kiko Ai, meu Deus Tá vendo o Kiko? Seu cachorrinho velhinho? Filma, porque é tão especial Eu tô filmando Olha Ela com o Kiko Tá fazendo carinho, mano, Kiko Oi, filha É um ninho Tem que montar agora, né? Bota aí Deixa eu parar de filmar aqui Pra montar aqui rapidinho Pronto Escorrega montado Vai lá Sobe na escadinha Vai Sobe Sobe na escadinha Agora vai Senta Senta Você escorrega a carinha dela De feliz Vai, agora escorrega Ela gostou muito Vai lá Sobe a escada Vai lá Ai, mamãe Dá a mão pra mim Que eu quero subir a escadinha Tá cascada no caminho Reto ou não? Reto? Gostou de ser Dá pra regular, pô Tanto que tem esse bagulho aí no meio Não é por aí Vem por aqui Ela gosta de subir por ali Você não tem idade, tipo Quando você tiver uma arzinha Se torna de si Eu acho que é a gente que faz a regulagem Entendeu? O jeito que a gente Ela tá muito reta Então, vamos afrouxar ali E descer mais, entendeu? Aqui, calma Um de cada vez Ela já quer subir no último Vai, filha Vai lá Por aqui Pronto, agora vai ficar o dia todo Qual o nome disso aqui Que a gente vai chamar? Ali é pupu E esse aqui é o quê? Ela que vai falar Fala, fala Vamos no O nome vai ser Zoom Quer ir no Zoom? Quer ir no Zoom? O nome é Zoom Pronto Dei o nome Pro escorrega Vamos no Zoom? Aqui, vem Zoom Ela aprende a falar mais fácil Do que escorrega Vamos afrouxar a escada A gente fica com essa área aqui Pra conseguir passar Já que tem essa mesa Pula, pula aqui Ficava pouco espaço Aí a gente preferiu botar o pula, pula pra cá E cada vez O meu terraço vai se tornando Uma creche do Biri Ainda falta subir o... Ainda falta subir o balanço dela Não tá o balanço aqui pendurado É o parquinho particular da Luneiro Corre Correiro Né, filha? Olha lá Ainda cabe mais brinquedo aqui Ah, ainda falta a piscina de bolinha A piscina de bolinha a gente vai botar aqui no final do escorrega As bolinhas já vieram Estão aqui, ó As bolinhas estão aqui Ah, é, né? Já é o dia seguinte Hoje é aniversário da Paulinha E vamos dar Um presente pra mamãe Vamos lá pegar Não pode parecer o peito do neném Um pote Vamos lá dar flor pra mamãe E chocolate Ih, deixa eu aqui pegar Cadê? Cadê? Aqui, ó Olha 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 Aqui, ó Mãe Cadê a bola? Cadê? Cadê o chocolate? O chocolate Aonde? Achei Segura Segura, tá? Não solta Não solta o chocolate da mamãe Achei Vamos lá, vamos lá Não solta, tá? É O chocolate da mamãe Não solta Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tô indo Tô conseguindo abrir Tô conseguindo abrir Tô conseguindo abrir Que bonito Orquídeas lilás Para a Lola Ai, amei Orquídeas lilás E chocolate Que nem o neném deu também Não Eu falei Eu falei segura O chocolate da mamãe Não deixa cair Ela pegou com as duas vão E não é de mentira não De verdade Então tem que cuidar Não Dei meus pulos Que linda A gente não tem planta em casa E orquídea você gosta Essa orquídea vai Essa cor do nosso casamento Sim Relaxinha E chocolate Pra mamãe, né? Sim Poxa, vou te falar Quando eu comi o resto do chocolate De madrugada Falei Pô, podia ter mais Botei aquelas duas barrinhas na boca Tão rápida Dá um abraço Ela tá dando beijo na conha Não pode aparecer até o peitinho dela Não pode falar A mamãe tampa Abaça Vamos agora tomar banho de mangueira Ai, que gostosa Que isso? Mamãe, que isso? Deixa eu ver esse chocolate aqui Olha Olha o chocolate Pra ver como é Uma caixinha de chocolate Eu nunca comi esse chocolate Parece ser bom Será que eu vou gostar? Pela embalagem é bom Quadrado Prova aí Já vai lembrar um Mas é meu, tá? E olha lá Só pra te lembrar O neném não pode comer? O nenencinho? Caraca, já mandou pra dentro Nossa Bom, gostou? Dá uma toca, então Caraca, você jogou Uma toca de chocolate Não 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 tomar banho de mangueira Agora Passamos o dia todo Aqui brincando de A mangueira Com a Luna Mano Chegou aí Tamo aqui Na casa da minha mãe Todo mundo E mais tarde Vamos Para um rodízio de comida japonesa Comemorar o aniversário da Lola E Como vocês sabem Eu não como comida japonesa Vou lá assistir Todo mundo comendo O meu chinelo A Luna perdeu o meu chinelo Ah, ela A Luna jogou o chinelo lá pro hotel Aí vamos lá Mais tarde Um rodízio de comida japonesa Que tem Lá na Vila São Luís Alguém conhece? Vila São Luís? Alguém mora na Vila São Luís? A gente vai num lugar chamado American Jopal American Jopal E aí eu vou gravando Bele? Ali onde ela jogou o meu chinelo Aqui pro hotel, velho A gente Quando a Luna tá solta aqui no final A gente prende o hotel ali Pra ele não ficar Pulando em cima dela Mano tava ali trocando a fralda dela agora Vou tomar no banho Dar uma descansada Eu brinquei muito com a Luna hoje Tô com o braço doendo De tanto que eu fiquei com Brincando com ela aqui No colo E pega as rodas E faz avião E não sei o que Hã? Ah, chupeta Tá com a Paola, mãe Dá aí Que eu levo lá Ai, ai Diazinho gostoso, cara Olha o tempinho Passarinho cantando Que delícia Vai pra casa Vai pra casa, filha Escutaram ela falando Ela falou Vai pra onde, filha? Vai pra casa Vai pra casa Tá, mas lá vai lá Pra onde você vai? Pra onde você vai? Pra casa? Pra onde você vai? Toma Ah, chupeta Pepinha 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 Vai lá Fica com a Manu um pouquinho Curtindo a sua tia Na verdade é prima Mas a Manu gosta que fale Que ela é tia Elas não são tia Elas são Quer dizer Elas são primas, né? Mas a Manu gosta que fale tia Nossa, que delícia Que tá essa rua, mano Olha esse tempo Que gostoso Ó A calmaria De sábado à tarde Dia bonito Queria ir pra praia Saudade com a praia, velho Chegamos no American Japan Estou morrendo de fome Sempre que eu venho em Japão Eu tenho que pedir alguma coisa Pra comer De outro lugar Tá ligado? E aí, ó Amigas da Paola chegaram Mel Juju Minha irmã infelizmente Não vai conseguir vir, mano O Miguel tá doentão Minha irmã tá em emergência Com ele Tá com gripe Saindo do hospital agora Tadinho Cara, aí galera Cheguei em casa agora Deu tudo errado lá Passei fome Não pude comer nada lá dentro Não podia pedir nada Pra comer lá dentro O gerente era estranho Ninguém gostou do cara Nossa, velho Mas o pessoal comeu Se divertiu E eu fiquei lá Olhando todo mundo comer E não comi nada Eu já tava passando mal De tanta fome Salivando, mano Cheguei em casa Olha o que que eu fiz Acabei de pedir uma pizza inteira E vou comer essa pizza inteira Pois estou passando mal De fome Foi legal O Paulo se divertiu A Luninha não foi A mãe da Paola ficou aqui Com a Luninha, né Pra gente ir lá Pra Paola curtir, né A noite dela Do aniversário dela Mais tranquilo Nós chegamos quase agora 11 horas Nem filmei nada lá Porque tipo Nem dava, né mano A galera toda conversando Comendo Eu vou ficar filmando As pessoas Tá ligado Vou ficar vlogando lá No meio do restaurante Não tem nem clima pra isso Às vezes a gente vai A alguns lugares Que não dá pra vlogar direito Entendeu Tipo Nem todo mundo gosta De ser filmado E tal É Quando a gente tem um canal De cotidiano Assim é difícil Às vezes Dependendo do lugar Não dá pra filmar tanto Só sei que eu Mano Agora eu vou Tirar a barriga da miséria Vou comer essa pizza inteira Aqui E amanhã eu falo com vocês Só aparecer aqui Pra dar um parecer, né Apareci pra dar um parecer Enfim Agora é isso Youtube Netflix Batei essa pizza aqui Depois mimi Não vou nem fazer live hoje Porque eu já cheguei cansado Já são 11 e pouca da noite Já tá tarde Pra abrir live E é isso Esse está sendo nosso No de semana, cara Amanhã eu gravo mais um pouquinho Pra vocês, ok? Até amanhã Tchau 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 Tchau